Nós cria eles copia, e aí gui funk insano, taca mais uma nas pistas Eu conquistei, o cu do sangue azul de rei, alto o mar esvelegei, forte onda superei, pra chegar aonde eu tô E aí, o favela venceu, subiu, a longa ladeira da vida, o que Deus prometeu é meu, e disso eu sei que ninguém tira O favela venceu, subiu, a longa ladeira da vida, o que Deus prometeu é meu, e disso eu sei que ninguém tira O favela venceu, subiu, a longa ladeira da vida, o que Deus prometeu é meu, e disso eu sei que ninguém tira De chinelo de dedo, kit maloqueiro, leve de vilão, dos bons Favela no peito, orgulho, respeito Pra que adquire visão Lá no ruim, um lado bom Valoroso coração Tô meu dar de pé no chão Foi assim que conquistei O cu no sangue azul de rei Alto mar esfelejei Forte onda superei Pra chegar aonde eu tô O favela venceu, subiu A longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu E disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu A longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu E disso sei que ninguém tira O favela venceu, subiu A longa ladeira da vida O que Deus prometeu é meu E disso eu sei que ninguém te irá E aí, guin funk insano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Jogador caro